Se virar, tô indo embora, se virar, tô indo embora, se tá sofrendo agora, chora, 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 tá sofrendo agora, chora, 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 tá sofrendo agora, chora, 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 tá sofrendo agora, chora, 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 tá sofrendo agora, chora, 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 ch Um abraço para o governo Reis e Barco Viola, todos os universitários, um abraço para a galera de medicina, para a galera de direitos, para a galera de perinária, e um abraço para a galera que não faz todo o mundo.